Futebol é na 105. Bola vai pro centro do gramado, o Corinthians vai atacar pro gol da esquerda, apita o árbitro. Toca na bola, joa, a bola rola, começa Grêmio e Corinthians em Porto Alegre. Futebol na 105. Futebol do jeito que você gosta no seu rádio, com muito mais emoção, descontração e formação, muito mais, muito mais alegria. Posição normal na direita, levantou pra PP, subiu, tocou de cabeça por cima do gol. O pequenino, PP, subiu junto com ele, subiu o Michel, deu o PP lá no alto. A bola subiu, foi, bora, foi pela linha de fundo, tiro de meta pra Corinthians Edson Rufino. A jogada construída ali pela direita, cruzamento dentro da área, o PP subindo mais com o adversário, tocando de cabeça, bola pela linha de fundo. PP por dentro pra Maicon, Maicon pra Diego Souza, fio, subiu fundo, o bico da grande era na direita, abriu pra Alisson, dominou, fintou pra Canhota, bateu pro gol, Cássio! Cássio! Cássio vai lá embaixo firme e pega Adeliad São Rufino. E olha que ainda teve o desvio ali, mesmo assim, atento, estava o Cássio, fez a defesa sem rebote. Bom momento do Grêmio, o Corinthians ficou assustadíssimo no lance, Hugo Botelho. Orejuela repõe a bola de jogo, tocou pra Alisson, tudo na direita, pra Orejuela, pra Alisson, levantou, pra PP, tocou de cabeça, Cássio! Voa no canto direito, é Chico, braço direito em direção, a bola, Cássio! 24 minutos e meio, o gigante corintiano evita, evita, evita o primeiro gol do Grêmio no jogo, Edson Rufino. E não foi uma defesa fácil, foi uma defesa difícil, mas foi eficiente o Cássio, evitando o que seria o primeiro gol do jogo, fazendo a defesa parcial, 0x0, mais um susto, o Corinthians. O Grêmio vem pro primeiro gol do jogo, vem com o PP, arrancou na esquerda, já ganhou do Gil, levou no fundo, cruzou, passa, Jeromel! Ele toca com o pé direito na bola, o gol tava aberto, perdeu o capitão gremista. Perdeu o Jeromel pra sorte do Corinthians, na jogada do PP, o cruzamento, o Jeromel fechou. Chegou um pouquinho atrasado, ele ainda toca com o pé direito na bola, mas não foi o suficiente pra ir pro Rafa, pra dentro do gol. Perde grande oportunidade, o capitão do Grêmio. Soltou pra Diego Souza, dentro da área, pra Alisson, bateu pro gol, Cássio, ela vai passando, Cássio! Pegou o frango pelo rabo, Cássio! Aos 45 minutos e meio, na conclusão do Alisson, soltou o pé direito na bola, Cássio pegou o gigante, quase tomou frangaço no estádio do Grêmio, na Arena em Porto Alegre, Edson Rufino. Ah, no chute do Alisson, Cássio fez a defesa, ajoelhado, a bola passava por baixo das pernas do Cássio, deu tempo da recuperação, parecia que ele tava botando um ovo. Deu tempo de pegar a bola e ainda a bola ganhou um beijo do Cássio. Esquenteu pro Corinthians, no levantamento, vem Cid Cley na marca penal, pra Jô, subiu, tocou de cabeça, por cima do gol, saiu essa bola, foi embora. Ela foi pela linha de fundo, tiro de meta, Celso Cardoso, Corinthians, melhor no segundo tempo. Esquenteu, Jean Pierre, levantou na área, subiu, tocou de cabeça, Diego Souza pra fora do gol! Subiu demais, Diego Souza, subiu demais, Diego Souza, foi lá no terceiro andar, absoluto, um chute, na verdade, com a cabeça. Uma bola potente, o Cássio apenas acompanhou, ela passou, foi embora, foi pela linha de fundo. Tiro de meta pro time do Corinthians. Cadenceu o jogo pra Jean Pierre, vai bater, dominou, ajeitou, bateu na trave! Sabe! Eu suplode a bola na travessão do Cássio, o rebate é do Mateuzinho, tentou o toque dentro da área pra Pepe, bem, Michel Macedo. E tome contra-ataque do Corinthians, a bola caiu com o Arauz, já tocou errado, boa antecipação do Pedro Jeromel pra Jean Pierre. Por dentro, tocou pra Pepe, pintou o gol, invadiu o fim, tomou o Gil, pé direito, bateu pra fora! Perdeu o Grêmio de novo, depois da bola na travessão. Agora com o Pepe, recebeu o lindo toque de Jean Pierre, tentou tirar do Cássio, tirou do Cássio, tirou muito do gol do Corinthians. É tiro de meta pro time, mas que momento teve no jogo o Grêmio pra fazer o primeiro gol e não faz o gol o time do Grêmio. Edson Rufino. Em duas oportunidades, a primeira tocando no travessão, o Cássio já estava batido e agora, grande oportunidade, o Michel Macedo derrapou no momento de correr pra tentar evitar a finalização, bom momento do Grêmio, segue 0 a 0. Lá vem Diego Souza, curta distância, está três passos na bola, posicionado pra bater com o pé direito. Vai autorizar o árbitro, autorizou o Diego Souza, vem caminhando, chegou, bateu, pra fora! Pra fora do gol, o Cássio acertou, foi lá no canto esquerdo, o Diego Souza perdeu, 2 a 0 pro Cássio. Na Libertadores, o Cássio brilhou, levou o Corinthians a final no lance com o Diego Souza, aquele lance histórico. E hoje, num jogo encardido, um jogo equilibrado, 0 a 0, o Corinthians tem um pênalti contra. Diego Souza vai pra cobrança, ele bateu no poste esquerdo, a bola resvalou, foi embora, foi pela linha de fundo. Cássio cresceu, o Diego tremeu ou não, hein, Edson Rufino? Ah, tudo indica que sim, né? Até porque o Cássio ficou batendo palma e falou, vem, vem! Quando ele bateu, ele tentou a meia altura no canto esquerdo, o Cássio acertou o canto, mas ele errou o alvo, bola pela linha de fundo, vai terminar o jogo, apita o árbitro! Fim de jogo em Porto Alegre! Grêmio 0, Corinthians também 0. O T-Bol é na 105!